Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, vou começar esse vídeo falando literalmente o clichê. Se vocês estão vendo esse vídeo, é porque eu já fiz a minha cirurgia. Então, gente, vamos lá. Vamos conversar até o porquê que eu fiquei um pouco sumida do canal alguns meses, depois eu me mudei, postei o vídeo da mudança, aí postei alguns de bolo e sumi, né? Porque eu tava fazendo um preparativo, ou me preparando pra cirurgia bariátrica. E hoje eu vou contar pra vocês como foi o processo. Até o meu processo, na verdade, foi um processo até curto relativamente, né? E eu fiz de um pouco por onde. Mas, assim, eu vou começando bem do início, como eu decidi, que foi assim, foi rápido, porém não foi de um dia pro outro. Eu já tinha decidido por fazer cirurgia bariátrica desde 2017. Foi logo depois, ó. Pra vocês vai parecer invertido, mas eu tenho o nome do Luciano e a data do nosso casamento tatuado. Eu decidi fazer próximo ao nosso casamento, só que eu tinha um plano de saúde gentil, que era o Assim, que eu era dependente da minha mãe. Minha mãe era prefeitura do Rio, eu era dependente dela. Só que esse plano, ele tem um projeto que muita gente já deve ter escutado falar, foi um projeto de emagrecimento. Você tem que acompanhar, no mínimo, dois anos anos por ele. Tem como fazer em um ano e um pouquinho. Só que aí, não é certo esse um ano e um pouco, porque você tem que fazer. Quando eu tava no programa, tá? Foi nem em 2017, foi um ano depois. Fui em 2018. 2018. Você teria que fazer dez consultas com a psicóloga, dez consultas com a nutricionista. Aí vem aquele consulta com o cardiologista. Isso tudo pelo programa de emagrecimento da Assim. E quando você acabasse toda essa etapa, com isso você iria fazendo os exames. Quando você acabasse essa etapa, você aí iria procurar o gastro, pra ele começar a passar. Ver se ele realmente que seria o cirurgião, passar pela equipe de anestesia. E nesse meio tempo todo, eu vi que seria muito complicado, porque cada consulta, você não pode ir marcando e fazendo, por exemplo, a psicóloga uma vez por semana. Não. A nutricionista, pelo menos em 15, 15 dias, não. Era um mês, um mês e meio, pra conseguir marcar as consultas. Aí nesse meio tempo, uma endocrinologista, um endocrinologista, me indicou a tomar a subutramina. Ele tinha tomado a subutramina. Antes do casamento, eu emagreci. Eu tava com 98, não. Era 98, eu fui pra 87. E emagreci um pouco, não fiquei minhonzinha, mas também não era minha intenção. Minha intenção era emagrecer por estética, mas eu já tinha uma comorbidade, que eu vou contar pra vocês. Mas o foco, se eu falar que não era por estética, era mentira. Eu queria estar magra, eu queria viver magra, até porque eu tava querendo me programar pra fazer abdominoplastia, porque eu tenho barriga diavental devido às minhas gravidez. Pois sim. Então eu resolvi não dar dar processo a bariátrica, começar com remédio. Emagreci e tal. Só que a gente reganha, porque eu não sou contra o remédio. Porque a gente se educa com o remédio e continua com a cabeça. Como o meu processo tava na estética, eu emagreci, beleza. Fui largando pra lá. Engordei novamente. Só que aí eu fui pra o meu maior peso, vamos colocar que isso foi em 2020, quando começou a pandemia, eu fui pro meu maior peso, que foi 111 quilos. A maioria desses vídeos que vocês devem ter visto, eu deveria estar mais ou menos com esse peso. Foi quando novamente eu resolvi partir pro remédio. Já não tava pensando mais na cirurgia, na bariátrica, porque eu achava que era uma coisa que ia ser aquele processo todo de novo. Então eu falei assim, ó, Luciana, eu comecei com ele e falei, ó, a gente vai juntar um dinheiro. E quando eu tiver o dinheiro, eu vou ou pagar um plano que seja pela... a moça do bolo mesmo, pela empresa, que seja a careça de seis meses, um plano ok, que seria, no caso, tinha três planos... eu tinha três planos em vista, que seria o Bradesco, o Bradesco, o Unimed ou o Sul América. A prioridade seria o Bradesco, que dava uma... Como é que eu vou explicar pra vocês, meu Deus? Me dava uma vantagem em relação à carência e era um plano muito bom. Aí, beleza. Então, mas esse dia não tinha acontecido ainda. Voltei a tomar cibutramina. Pô, cibutramina, aí dessa vez, eu sou hipertensa. Dessa vez, a cibutramina, da última vez, a cibutramina não descontrolou a minha pressão. Dessa vez, eu não sei se foi com ansiedade, mudança da casa, tudo, ela começou a descontrolar a minha pressão. E a minha pressão já não vinha, aquelas coisas, eu tomo o remédio, mas o remédio não tava segurando. Pausa. Se você não bebeu, beba. Aí, ela não tava segurando a minha pressão. Quando foi abril, eu parei de tomar cibutramina. Aí, começou a mudança da casa, tal. Aí, eu voltei pro endócrino, pra um outro endócrino, que não era essa que me passava antes, que foi, inclusive, esse último meu, que agora é meu endocrinologista. Ele foi professor dela e falou assim, não vou te passar cibutramina, porque você tá uma bomba relógio, a sua pressão tá alta, o remédio não tá controlando e a gente não vai voltar. Porém, eu mantive meu peso. Eu parei em março, quando foi em julho, o meu peso ainda tava caindo. Então, assim, eu consegui dessa vez, como seria, como eu tomei dessa vez pra saúde, eu acho que o meu psicológico contou muito, porque eu continuei mantendo a minha reeducação alimentar. Eu não fiz dieta, eu fui simplesmente tirando o que não devia e substituindo ou simplesmente optando por não comer. Quando as pessoas iam lanchar, eu pedi um lanche pequeno ou nem pedi e comi alguma fruta, alguma coisa assim. Não é que eu deixei de parar de comer, não parei de comer, tá, gente? E não aconselho também ninguém. Porém, naquele momento, o remédio foi indicado pra mim. Todas as vezes que eu tomei, o remédio foi indicado pra mim. E eu não tomava cibutramina pura. A primeira vez eu tomei com ela com a fluxetina. A segunda vez eu tomei ela com o topiramato. Eu posso fazer um outro vídeo falando só sobre remédio pra vocês. Pra não ficar tão grande como já tá. Então, quando eu cheguei lá e falei assim, olha, vamos fazer uma bateria. Por quê? Eu tenho nódulo na tireoide. E provavelmente esse nódulo pode não ser só nódulo. Pode ser tiroidite, se eu não me engano. É a tireoide Hashimoto. Então, e o que eu vou te aconselhar agora é te encaminhar pra cirurgia bariátrica. Nesse meio tempo, meu esposo deu entrada no plano de saúde pela empresa dele, que era o Bradesco. Aí eu falei assim, ele é, eu falei assim, tá, o plano de saúde dele é empresarial. Tem carência? Ele não. Eu vou te passar o endereço do cirurgião e você vai procurar ele. Ele é o cara da cirurgia. Fechei meus olhos, fui procurar ele. Eu moro em Campo Grande, o meu médico é na Barra. Chegando lá, falei com ele, meu IMC já tá, eu tava com 94 quilos. Meu IMC tava 35.2, eu tenho 1,65m. Diminui, porque eu tinha 1,67m. Mas ele falou que conforme a gente vai engordando, a postura vai curvando e realmente pode dar a impressão de ter diminuído um pouco. E conforme vier emagrecendo, a postura mais ereta pode dar a impressão de estar emagrecendo. De estar crescendo. Então, fui lá, procurei ele. Foi um amor. A princípio, eu não vou falar o nome dele. Mas mais pra frente pode ser que eu fale. Ele me passou um endócrino. Ele me passou uma bateria de exames. O gastro me passou outra bateria de exames. E falou assim, eu sou uma pessoa que eu gosto um pouco de desafio, sou um pouco competitiva. Falei assim, doutor, o que eu vou precisar? Aí ele falou assim, eu vou precisar do laudo da minha equipe, nutricionista, endocrinologista, psicólogo e o risco cirúrgico. Com isso, você vai fazer os exames. Exame de sangue, gente, eu não vou passar pra vocês qual foram. Porque foram... Foram muitos exames de sangue. Mas os outros exames que eu fiz foram polisonografia, que é o do sono. Todos esses exames eu não vou detalhar porque eu gravei e eu vou deixar um vídeo só sobre exames pra vocês. Mas eu vou falar quais eles me pediam. Polisonografia, ultrassonografia do abdômen, ultrassonografia de membros inferiores com dople, endoscopia, teste de função pulmonar e o raio-x pro risco cirúrgico. Eu consegui fazer todos esses exames em 17 dias. Sim, ele falou assim, o último paciente que teve aqui chegou com todos os exames prontos em 27. Eu consegui em 17. Só que eu não consegui bater esse paciente porque ele não tinha vaga pra me atender na semana. Então eu cheguei lá com 29 dias. Mas assim, foi muito rápido. Tive as consultas com a psicóloga e com a Nutri, são duas consultas. A primeira, que eu conheci ela, a psicóloga, e ela pediu o parecer da Nutri pra me dar o laudo. A Nutri me deu logo o laudo, logo de seguida me passou a dieta pré-operatória, que no meu caso não teve dieta. Porque meu IMC tava muito batendo ali pra fazer com comorbidade. Aí ela me deu o laudo já e falou que vai me encontrar. Uma, eu tô falando que vai me encontrar porque eu ainda não operei nesse metaverso aqui. Mas pra vocês eu já operei. Então ela vai me dar o laudo, vai me dar a última vez que eu encontro com ela, quatro dias antes da cirurgia pra ela me passar a dieta pós-cirúrgica. Que seria de 15 dias de dieta líquida. Essa dieta que ela me passou antes é somente uma sopa líquida, batida no liquidificador, que não é o líquido, né? É, majoracinha, durante uma semana, super tranquilinha. Que isso eu vou fazer em outros vídeos pra você. É, me passou essa sopa que eu vou tomar uma semana antes da cirurgia, na parte da noite, só. Durante o dia, alimentação normal. E ela me deu o laudo. Aí eu voltei na psicóloga. Na psicóloga ela me deu o laudo. Depois ela conversou com o Luciano. Particularmente. Mas aí ele me contou que foi em relação a... A conversa com ele foi... Mais em relação a rotina da casa. Que eu vou deixar pro outro vídeo que eu fizer de exames e laudos. Eu vou trazer ele pra conversar sobre o que a nutricionista disse pra ele. Mas foi bem tranquila, sabe? A nutricionista não, a psicóloga. Foi bem tranquila. E nesse dia, desses quatro dias, faltando pra cirurgia, ele vai comigo. Que no caso, seria a pessoa que supostamente iria cozinhar pra você. Então, seria ele. Mas nem sempre vai ser ele que vai cozinhar. Pode ser as meninas. Eu posso deixar alguma coisa pronta já. Então, assim... Foi esse apanhado. Eu me organizei assim. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou mostrar depois quando eu for fazer o vídeo de exames e laudos pra vocês. Eu me organizei assim. Peguei uma pasta de catálogo. Coloquei aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Todos os exames. Eu imprimi em casa mesmo. E fui separando tudo. Por que que eu fiz isso? Até agora que eu tô gravando pra vocês, o Bradesco ainda não mandou perícia. Se eu fizer perícia, eu vou fazer um... Vou encaixar em outro vídeo pra vocês. Porque eu... Todo mundo fala assim. Vai ter perícia. O meu médico falou que tá tendo perícia e não tá tendo perícia. Então, eu não posso dizer pra vocês hoje que teve. Talvez eu deixe aqui escrito assim, ó. Teve perícia. Agora eu vou ficar mais sucinto. Então, eu... Tudo que... O que que eu fiz? Eu fiz todos os exames. E aqui atrás eu tirei xerox de tudo. E deixei todos os xerox aqui atrás. Dos exames. E aqui é o cartão de vacinação da Covid. Por que que eu fiz isso? Se caso precisar de alguma xerox nessa perícia, já tá aqui. Eles não vão precisar ficar com nada meu. E isso daqui, essa pastinha aqui, eu vou levar pro resto da vida. O que que eu posso falar pra vocês? Que agora eu tô aguardando. Já foi a última vez. Agora eu só vejo meu cirurgião. Só no dia da cirurgia. Já sei o método que eu vou fazer, mas aí eu vou deixar pro outro vídeo. E assim, já sei o método que eu vou fazer hoje. Pode ser que na sala de cirurgia ele obede por um outro método. E pra mim tá tudo bem. Que seria ou o sleeve ou o bypass. Ele, no mês da primeira consulta que eu fui com ele, me deu um papelzinho. Me explicou como seriam as duas cirurgias. E me deu a opção primária, que seria a favorita nesse momento. Porém, chega lá. Se eu tiver a opção ou da sleeve ou da bypass, eu dei carta branca pra ele. Porque eu super confiei nele. E super confiei na equipe. Então esse foi meu relato. Agora vocês vão estar me vendo desse jeito. Eu tô de topzinho, porque eu vou tirar algumas fotos. Pra fazer um antes e depois. E eu vou deixar a foto agora de como eu tô. Pra vocês irem acompanhando. E vou começar um outro vídeo. Explicando mais sobre os laudos. Sobre detalhadamente. Pra quem quer saber do agradeço. Sobre os laudos e sobre os exames. Como foi. Tudo direitinho. E cada um desses eu vou deixar uns takezinhos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Espero que acompanhe. Só vou dizer uma coisa pra vocês. Cada um sabe de si. Eu optei por não contar a ninguém. Não foi por nenhum motivo. Foi por não querer a opinião das pessoas. Externas. Só quem sabe eu. Minha família. E pouquíssimos amigos. Pra mim, a opinião que vale é a opinião de profissional. Ou família, né? Pessoas que não entendam. Pra não... Se vocês não entendem mal. Então, é difícil a pessoa não contar pra ninguém. E agora eu tô compartilhando com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.